Salve Tropinha, então primeiramente antes de começar esse vídeo aí, vou tá pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, dar aquela compartilhada no seu status, que eu sei que vocês são um bando de famosinhos, e é isso Tropa, fique com o vídeo, agradeço mesmo aí, agora eu tô trazendo um vídeo pro canal, e é nóis Tropinha. Duas horas depois... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai dar essa porra? Sai de casa e combi pra caralho, porra! Cabeça aqui, ó. Tô sentindo, ó. Cabeça aqui, ó. Cabeça aqui, ó. Cabeça aqui, ó. Cabeça aqui, ó.